Como o Shakti morreu? Eu estou refazendo esse vídeo porque estava mais ou menos feio, eu também estava meio ruim, tudo bem? Eu estou tentando melhorar a qualidade dos vídeos deste canal, galera. Que tá dando uma melhoradinha, vai. Não grande, mas não tá com uma qualidade boa, mas é o suficiente, tudo bem? Então, fala da Shakti. Como a Shakti morreu? Várias teorias, mas uma conclusão. A Shakti morreu pelo Grievous, ela teve duas cenas de mortes deletadas. Uma pelo Grievous e uma eu não sei de quem foi, mas eu sei que ela teve duas cenas de mortes deletadas. E ela acabou, no final ela acabou sendo morta, na verdade ela acabou sendo morta. Pelo Starkiller. Entendeu? Mas, como eu tive essa conclusão e como ela não é completamente verdade, é a seguinte. As duas mortes lá que eu falei, elas foram deletadas. Ou seja, basicamente não aconteceu. Por mais que ainda existe uma... Por mais que na Guerra dos Clones, um dos últimos episódios, Aparece a cena dela sendo morta pelo Grievous, em um dos pensamentos do Yoda. Mas, eu acho que, mais provavelmente, pelo que eu já vi na WikiBR, o mais provável foi que ela morreu pelo Starkiller, um aprendiz secreto de Darth Vader. Ela acabou morrendo por causa que ela perdeu o combate, ela mesma admitiu, e ela acabou morrendo na boca do Sarlacc, galera. É isso. Valeu, até a próxima.